O General chegou, acabou o carro, o General chegou, o General chegou Ai mano, na moral, ai, não aguento não mano, tava vendo aquele conjunto de árvores bem lá no fundo lá galera Eu vim ó, correndo, correndo, arrudei aquilo tudo, vim, cheguei aqui mano, e eu fui e vim hein mano Ai mano, na moral, tem que manter o corpo em forma né família, porque é foda, é o dia todo, o dia todo dentro do carro mano Aí né, tem que dar uma esticada, fazer algum exercício mano, deixa eu ver se não tem nenhum motobike por aqui né Que a galera gosta de fazer uma trilhazinha, e olha lá, então, o que acontece né Vocês falaram, ah compra essa casa, a maioria dos votos é pra essa casa aqui mano Então, eu tô feliz, compra não né, aluguei né, que eu não sou nenhum rico Mas mano, eu tô muito feliz mano, pela casa, tá ligado, dois quartos, qualquer dia desse eu mostro ela por dentro Ó, daqui dá até pra ver um pouquinho, ah, ainda não, que eu sou baixinho mesmo Mas mano, tô muito feliz, e tô aqui né, com Peraí, deixa eu parar de correr aqui, velho, tô cansado demais Mano, na moral, tô aqui com o meu carrão né velho Carrão, entre aspas né, que já tem um comprador na lista mano, mas Tipo, se eu vender ele, eu não quero ficar alugando o carro, tá ligado, eu quero comprar um carro pra mim mano Ó lá, ó lá, um carrinho daorinha, pra ficar, só dar rolê com a família Mas o nosso carro não é pra dar rolê com a família, que nem família eu tenho mano É pra correr mano, correr, racha de rua, campeonato, a porra toda, tá ligado Então, aí agora o Wallace chegou aqui na cidade né, que eu convidei ele pra E eu vou ter que dar uma moral pra ele, tá ligado, ajudar com ele no máximo que der Mano, ele tá sem carro e sem dinheiro Na verdade ele tem um dinheiro, mas o dinheiro é dólar americano né mano, não é australiano Então, eu vou ter que ir lá na casa dele lá velho Pegar esse dinheiro e falar com o mano meu que mexe com essa parada, tá ligado Aí eu vou ver se eu consigo trocar ainda hoje e fazer uma grande surpresa pra ele velho Que eu tô em mente aqui Mano, eu adorei essa vizinhança, na moral mesmo família, não tenho o que reclamar não Agora vamos lá, entrar no nosso carrinho aqui E vamos lá na casa do Alan mano, que eu preciso pegar o dinheiro lá com ele Aí mano Mano, o que eu mais gostei daqui, porque Além de ter essa garagem né, cobertinho, que é só pra mim Tem esse espaço gigante no terreno mano Que serve pra, pros meus amigos, tá ligado, que quiser colar aqui Mano, eu tô pensando em marcar um encontro de carro, tá ligado Na minha casa, imagina mano, acho que vai dar polícia esse bagulho, não tem como não velho Tiozinho aqui na frente, tá vendo ninguém atrás É o seguinte mano, eu gostei dessa Ferrari aqui, tá ligado, a Ferrari Dino Vocês viram do jeito que a gente pegou ela e do jeito que a gente deixou né Teve gente que falou que tá igual carro de baiano mano Pô, ficou chavosa mano Galera, não se preocupe com esses negócios que aparecem na tela aí né É porque eu uso um óculos aqui que é do evento E mano, fica aparecendo, tipo, corrida, tá ligado, onde você se inscreve pra corrida Ó, fica aparecendo aqui ó, corrida mista, tá ligado É totalmente normal e tudo isso que aparece aqui na pista é totalmente, mano Essa cidade aqui é voltada pra corrida de carro, velho Porque a maioria das coisas aqui é legalizada, tá ligado Por isso que quando a gente faz, tipo, um racha de rua mesmo Quando não é legalizado, mano Aí se a polícia pega, aí é cadeia na hora, mano É cadeia certo Porque tem uns eventos legalizados, tá ligado Aí você vai fazer um evento que não é legalizado Só porque dá um pouco mais de grana, né Você consegue ganhar carro em cima dos eventos Aí complica, tá ligado Aí é cadeia na certa Se a polícia pegar, é cadeia, mano É foda, fi, aqui E o Ana tá com uns 5 mil dólares americano, mano Aí eu vou colar lá na casa dele Pra transformar em dólar australiano, né Que vai ser um pouquinho a mais, mano Eu vou falar com o mano meu pra que ele mexe com isso, tá ligado Quando eu cheguei aqui na cidade Ele me ajudou pra caramba sobre isso aí, velho Sobre outras coisas, tá ligado Aqui na cidade Aí, velho Vou tentar falar com ele Pra... Pra ele trocar, tá ligado A ajudar o Alan Aí eu já tô... Mano, eu já tenho um carro já Que... Tipo, é um carro que não vai gastar muito dinheiro, tá ligado Mas já vai dar pro Alan... Andar pela cidade E como ele é mecânico Ele vai conseguir melhorar o carro, tá ligado Vai deixar o carro turbão, mano Porque, tá ligado Todo mundo sabe que o Alan é mecânico Que era um mecânico bom lá nos Estados Unidos Mas deu B.O. lá Não sei o que aconteceu, mano Mas é isso aí, velho Vamos lá Colar E pegar a grana dele Eu vou até trollar ele, mano Dizer que eu... Sei lá, velho Que eu fui assaltado Imagina Ah, fui assaltado, meu irmão Vou dar uma trollada nele Vamos lá, então Caramba, família Já tá quase anoitecendo E caralho, tô na mão errada Ah, fui andar de carona com o Alan E ele só anda na mão errada, viado E aí eu acabei me acostumando, tá ligado Que meu natural mesmo É andar na mão do lado direito, mano Aí eu fui andar de carona com ele E acabei quase me acostumando, velho Caralho Deixa eu ver se é aqui, mano É uma dessas casas aqui Ah, essa daqui, ó É essa aqui mesmo Ih, caralho Não é essa não, viado Câmera de ré, câmera de ré Nossa senhora Toda vez eu entro na casa errada, velho É a verde, mano Porque é uma verde aí É um amarelinho Aí tem a verde É a verde, mano Quer ver aqui? É essa daqui mesmo Nossa, que susto Deixa eu já deixar o carro assim, né? Pronto, já chega Deixa eu descer aqui, velho Aê, mano Deixa eu ver, ó lá As lâmpadas tá acesas, né, mano? Deixa eu... Deixa eu... Ah, mano Parece que não tem ninguém aqui, velho Ué, tá sem nada aqui Deixa eu bater aqui na janela aqui Ué, velho Deixa eu ligar pra esse viado Não acredito que ele saiu, não, mano Deixa eu ligar aqui pelo bluetooth aqui Ana Liga pro Alan Ah, ele tá chamando Alô? Ô, viado Cadê tu, meu irmão? Ah, mano Tu, tu, porra Não tem nada pra comer, cara Eu chamei um Uber Pedi pra ele me levar num local aí Pra comer alguma coisa Nossa, velho Eu não falei a tua coiavinha aqui, velho Porra, eu tô te esperando o dia inteiro, cara Já até anoiteceu e tu não chegou, cara É, porque é longe, né, filho? Da minha casa pra tua E tu veio morar aqui nesse fim de mundo Ah, eu vi, né? Eu que escolhi morar aqui Eita Então tu não tá em casa, não, né? E eu tô rodeando tua casa aqui Feito um louco aqui Ver se eu te acho pela janela, mano Não, né, mano? Mas tu já existe a grana, né? É, a grana, né, filho? Ah, só que eu sou um cara esperto, né, mano? Ó, eu deixei cinco mil ali No negócio de energia ali Da casa De energia? É Deixa eu ver aqui Ah A caixa de energia aqui? Isso Nossa, tá maluco, mano Deixa eu ver aqui Calma aí Ah, aí Deixa eu ver Cinco mil Beleza, beleza, mano Eu vou resolver isso Ainda essa madrugada aí Fechou? Demorou, mano Mas, ó Na moral Cuida do meu dinheiro É a única coisa que eu tenho, cara Não, tranquilo Hum Tá bom Tranquilo Falou, falou, mano Nossa, vamos lá Ah, mano Ainda bem, velho Ainda bem Que ele Deixou o dinheiro ali, mano Escondido Que imagine, velho Porra Eu ia ficar muito puto, mano É uma viagem Pra vir pra casa dele aqui E ele Sai pra comer Com fome, mano Que tava com fome Mano Eu vou ver Aqui, ó Galera É nesse festival aqui, ó Que eu conheço Um Humano Que Que troca dinheiro, tá ligado Que ele mexe com isso, mano Sendo que ele tem Aquela porcentagem dele, tá ligado Agora Agora Pra encontrar ele aqui Que vai ser complicado, velho Tomara que ele esteja Tipo, ele sempre tá, tá ligado Que Ele Trabalha com aposta Que não é clandestina Que é clandestina, né Acha Que não é Legalizado Aquele negócio lá Que eu falei mais cedo, né, mano Que Se a polícia pegar É Cadê na hora, mano Porque aqui já tem uns bagulho legalizado Aí esse maluco Aí que Mexe com essas coisas, tá ligado Eita Porra Esse evento aqui Tá um pouco Fraco ainda, mano Agora Que tão botando asfalto aqui Ó Vou estacionar meu carro, velho Vou estacionar meu carro aqui, ó E ver se eu encontro ele, mano Deixa eu ver Que é um lugar que não atrapalha ninguém Vai ser aqui mesmo, ó Aí família É por aqui, velho Ele gosta de ficar por aqui, mano Deixa eu ver Ah, aquele, aquele, aquele Ó, de cinza aqui, mano E aí, Joe Tranquilo, mano? Lembra de mim? E aí E aí David Capitão E aí, mano Tranquilo? Beleza Então, mano Eu tô com uns dolls aqui Americano, tá ligado Pra trocar pro australiano, mano E aí Como é que a gente faz isso aí? Ah Tá ligado, né O japonês australiano É aquele do A Tá ligado? Tá ligado? É, meu irmão E aí Eu tô com cinco mil aqui, velho Aí, como a gente consegue isso aí? Porra, cinco mil Deixa eu ver aqui, na moral Deixa eu calcular aqui Ah, beleza Porra, cinco mil Vai dar sete mil Tá ligado? Sete? Ah É, vai dar sete mil Mas tem que tirar a minha parte, meu amor Eita, caralho Tirando a minha parte Pagou Consegui pra você Seis mil Setecentos e cinquenta e nove E cinquenta Não, tranquilo, mano Vamos fazer isso aí, então Demorou? Demorou, demorou Tranquilo Então, mano Deixa o dinheiro aqui Vai dar um rolê Daqui a pouco Beleza, beleza Tá indo Em cima do Do concreto aí, mano Vai, vai, vai Beleza, falou Beleza, beleza Falou? Ih, cara Aí dá um rolê aqui, né Galera Galera animada Pra caramba aqui Ó, festival é show, mano É organizado pra... Olha isso, velho Tá tendo algum show ali, ó Acho que o Alan vai querer trabalhar Nesse esquema aqui, ó Fazer show pra essa rapaziada aqui, mano Deixa eu voltar lá, velho Deixa eu ver Olha lá Olha a cena ali, ó Cadê? Olha ali, olha ali Aí, aí Vou pegar aqui Aí, fechou Fechou E depois a gente se fala Sobre as corridinhas Aí, hein, mano Beleza, beleza Falou, falou Passei Caramba, vocês viram Que eles ficam Fazendo aquele Movimento ali Pra ninguém perceber Nada, né, galera Porque, mano É pique mafi Esse bagulho aqui, mano Deixa eu entrar no carro Aqui que eu explico pra vocês Aí, família Tudo certo aí Com o dinheiro do Alan, né Vocês viram aí Que foi um pouquinho a mais Lá do que ele já tinha Então, mano Vou lá Comprar o O carrinho dele, né Fazendo uma surpresa Pra ele, velho Eita Estrada de terra aqui É foda, mano Não curto muito Essas estradas de terra, não Eita, porra Mano E amanhã Eu vou Vender esse carro aqui, tá ligado? Tem um cara Super interessado Nele E vou vender, velho Porque Né, mano Eu quero um carro Melhorzinho, pá É um carro que Puxa mesmo Nas corridas Então, vamos lá, né Já tá amanhecendo Já Ó E vamos lá, mano Falar com o maluco lá Que tá com o carro do Alan Carro do Alan não, né Que ainda eu vou comprar Vamos lá Aí, mano Ele falou que é Dentro dessa Dessa construção aqui Mas como eu convento aqui, velho Por aqui mesmo Assim, ó Eita, cara Derrubei uns cones aqui, mano Ei, estrada de terra, velho É isso que eu tava falando, mano Eita, porra, mano Cadê ele, velho Ele falou que tá lá no fundo, mano Eita, porra Vou ver aqui se eu encontro Alguém aqui Andando de jeep, velho Ué Não sei, mano Acho que ele tá Ali, ali, ali A vestir, acho Cozinado aqui Eita, o maluco fazendo poeira Tô cozinando aqui O maluco não tá Enxergando, mano Ou ouvindo É, deixa eu descer aqui Do carro aqui Oi, senhora Tudo bom? Você tá vendendo a blusinha? Tô Tô não, viu? Fica blusinando No meu ouvido Eu tô tabulando E você aí De plena, certo? Não Não, é porque eu não combinei com a senhora Sou eu que Sou eu, o David O general Ah, você que é o Dravi? Não, não, é David Dravi Capritão Não, é general David Eita Tudo bom, tudo bom Tudo bom Você que veio ver o carro, né? É, nossa, hein? Nossa, igual ela vai gostar demais Muito bonito, né? Um Toyota Land Cruze É Deu certo, hein? Coloca o nome dele na placa aqui, né? Deu certo Sim, botei o nome na placa Muito bonito o nome dele, né? E aí, vai ficar aquele preço lá que a gente combinou? Isso, 1.600 dólares Ei Australiano, australiano Sim, sim, é, australiano Nossa, mano Ele vai gostar demais desse carro aqui, rapaziada O que vocês acham, mano? Isso aqui eu vou comprar pro Alan, mano Tipo assim, vou comprar com o dinheiro dele, né? Mas se eu vou comprar, sou eu que vou comprar, não é mesmo? Sou eu que tô aqui negociando com a... Com a... É japonês? É coreano? É... Então, então vamos fechar o negócio, então, né, senhora? É, meu nome é Te empurrou na Kombi Me empurrou na Kombi? Te empurrou na Kombi Meu nome Me empurra na Kombi? Me empurra na Kombi? Não Te empurro Ah, te empurro na Kombi Ah, te empurro na Kombi Ah, entendi, entendi Ah, te empurro na Kombi Então, tudo bem, então, senhora Vou pegar o dinheiro aqui A gente já fecha o negócio, hein? Tudo bom Tá bom Meu Deus do céu Esses gringos Quer dizer É, é Quer dizer Ah, não sei, mano Então, é isso aí, galera Finalizamos a gente por aqui, né? Quem gravou comigo foi o Alan Playcic E, mano, vou lá, né? Tomara que o Alan da série aqui Goste do novo carro dele aqui A Chavoso Dá um salve aí, viadinho Salve, né? É nóis Tchau, tchau 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 Obrigado.